Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui tudo bem também. Nosso assunto para a aula de hoje é pseudo-ordem, ou reações com uma pseudo-ordem. E o que vem a ser uma pseudo-ordem? É a ordem da reação. Só que não, não é exatamente isso. Ela é uma espécie de falsa ordem. Então existem algumas reações que ela tem a verdadeira ordem de reação e às vezes a situação é tal que você não descobre isso. É uma falsa ordem de reação o que você enxerga. Eu quero retomar a questão de como é que a gente descobre a lei de velocidade de uma reação. Vocês lembram que tem alguns métodos experimentais para fazer isso. Por exemplo, aquele método das velocidades iniciais que a gente vai experimentando diferentes concentrações de cada reagente e vai vendo o que muda na tua velocidade. Outra maneira de conhecer melhor a lei de velocidade, nos casos em que você tem um único reagente dando os produtos, a gente já viu, é linearizar aquelas curvas, concentração-tempo. Você pegaria a concentração do reagente e avaliaria ao longo do tempo como é que ela evolui. Você possivelmente vai conseguir linearizar essa curva e com isso colher um valor mais preciso da constante de velocidade. Mas, tudo tem o seu porém. Uma situação que pode acontecer é reagentes cuja concentração permanece constante ao longo do tempo. Como assim? Olha, eu vou trazer um exemplo. Sacarose, vocês conhecem a sacarose, o açúcar da cana. Ela é um dissacarídeo e ela está sujeita a uma quebra, uma hidrólise ácida. Então, você coloca o catalisador ácido, H+, e com a água do meio, você dissolve a sacarose, o açúcar, em água e ela vai quebrar, dando glicose e frutose. Pois bem, acontece que a água é o solvente. A água está num excesso tão grande que você não consegue, dificilmente consegue alterar a concentração da água, não de uma maneira muito perceptível. Então, você vai ter o quê? A concentração de H2O, aproximadamente um valor constante. E, consequentemente, você teria uma lei de velocidade provável, como essa aqui. Velocidade é igual à constante de velocidade, vezes a concentração da sacarose elevado a um número X, a um expoente X, a ordem em relação à sacarose. A água, H2O elevado a Y e H+, elevado a Z. Então, você teria, provavelmente, vai ser uma lei de velocidade nesse formato aqui. E você pode aplicar o método das velocidades iniciais para descobrir a ordem em relação à sacarose, descobrir a ordem em relação ao íon H+. Porém, como é que você vai descobrir a ordem em relação ao solvente água? Certo? Como é que você vai determinar esse Y? Fica difícil se você não consegue alterar a concentração da água, né? Então, o que acaba acontecendo? Como é que você vai determinar esse Y? Qual é a resposta que vocês me dão? Pois bem, eu digo para ti assim, olha, é difícil. É difícil mesmo. Não tem um jeito simples de responder essa pergunta aí. Alguns estudos lá, muito avançados, não cheguei a ler os artigos, mas dizem que teria alguns indícios, não totalmente certos, ainda que seria de sexta ordem em relação à água, tá? Olha só que louco. Sexta ordem em relação à água. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui com vocês. Eu quero, né, trabalhar com vocês. O que vai acontecer se, ok, se a concentração de água, ela realmente não varia, não varia significativamente, o que vai mudar na nossa lei de velocidade? A verdadeira lei de velocidade que está aqui, ela vai se transformar. Por quê? Desses termos todos que estão aqui, você pode ver que os termos que realmente estão sujeitos a alguma variação são esses aqui que eu estou colocando em vermelho, o da sacarose e do H+. Então, você poderia montar um experimento em que a concentração do H+, e a concentração da sacarose fossem modificados. Mas os demais termos aqui, eles são constantes, tá, pessoal? Eles são constantes. Você não vai conseguir mexer neles. Vou congelar eles, botar aqui em azul, tá? Para dizer que eles estão, valores que estão congelados, eles não podem ser alterados. Então, olha só o que vai acontecer. Na realidade, eu vou poder escrever, então, uma nova lei de velocidade, onde eu vou ter uma constante de velocidade, em vez de ser a constante K, verdadeira constante de velocidade, vai ser K' ou K'. E essa constante aí, né, ela vai englobar, de alguma maneira, os valores de H2O, de concentração de H2O, que são constantes e que a gente não consegue, né, calcular para que a gente não tenha o valor de Y. Os demais termos são os termos que estão sujeitos a variar. Então, estão ali. Então, qual é, por gentileza, qual é a expressão que fornece esse K'? Bom, obviamente, ele é K vezes concentração de H2O elevado a Y. Você concorda comigo que é isso? Então, está aí. Então, essa aqui é a expressão, né, que relaciona a verdadeira constante de velocidade com a constante que nós vamos enxergar num experimento que a gente faria na prática, tá? no experimento, na prática. A gente enxergaria K'. E ele, na verdade, é K vezes H2O elevado a um número que a gente não sabe bem qual é. Bom, então, assim, voltando, né, a verdadeira equação de velocidade, essa lei de velocidade aqui de cima. Qual é a verdadeira ordem de reação? Ordem global de reação. Quanto vale a ordem de reação? ordem é igual a X mais Y mais Z. A gente não sabe, né, não falei pra vocês aí os valores de X, Y e Z. O Y a gente nem tem certeza qual é o valor, mas X, Y e Z somados seria, então, a ordem global da reação. Qual é a ordem que aparentemente a reação segue? A ordem aparente que é a chamada, é a nossa pseudo-ordem. É a pseudo-ordem e ela vale X mais Z porque são as as duas as duas coisas que podem variar a sua concentração é a sacarose que é elevado a X e Z que é respectivamente ao H mais. Certo? Na né na informação que eu tenho assim não mostrei aqui ainda mas na prática sabemos que X é igual a 1 e Y perdão Z também é igual a 1. Tá legal? Então a gente conhece por experimentos né por estudos experimentais a gente conhece os valores de X e de Z então você pode dizer que é uma pseudo-ordem é um pseudo de segunda ordem tá então aparentemente é uma reação de segunda ordem primeira em relação a sacarose primeira em relação ao catalisador H mais mas a verdadeira ordem de reação ela está escondida e a gente seria a soma de X mais Y mais Z certo? Então tá uma uma coisa que eu quero discutir com vocês é uma aplicação em alguns experimentos que é o seguinte você pode forçar uma condição de pseudo-ordem na tua reação que tu está estudando você está fazendo um estudo de cinética você quer descobrir como é que é a cinética de uma reação qual é a constante de velocidade dela coisas desse tipo e você pode forçar uma condição de pseudo-ordem e isso vai facilitar muito a tua vida muito mesmo então vamos imaginar um exemplo aqui em que você tem uma reação A mais B com catalisador C dando os produtos D mais E é provável não garantido mas é provável que a lei de velocidade seja alguma coisa desse tipo em que aparece os reagentes e aparece o catalisador e cada um elevado a um expoente ou seja cada um com a sua própria ordem parcial então K vezes concentração de A elevado a X concentração de B elevado a Y concentração de C elevado a Z e eu gostaria de fazer alguma coisa nas minhas condições experimentais para que ela virasse uma situação assim pseudo-ordem pseudo-ordem com uma só espécie ali porque se eu conseguir gente se eu conseguir deixar ela a lei de velocidade nesse estilo fica provavelmente vai ser de ordem 1 ou ordem 2 ou alguma semelhante e que fica fácil de linearizar e obter a constante de velocidade com um valor bem preciso então a questão como é que eu faço para transformar a LV verdadeira que é essa aqui levar ela a uma condição que ela siga isto de apenas a concentração de A variando significativamente por favor pausa o vídeo pensa o que o experimentalista teria que fazer como é que ele teria que montar o estudo pensa um pouquinho pausou o vídeo pensou tá vamos ver uma maneira de fazer esse solucionar esse problema você vai fazer um experimento que nem esse aqui olha só você vai começar com uma concentração bem baixinha do reagente A e bem grande do reagente B e a do catalisador bom no catalisador pouco importa né porque o catalisador não é nem produzido nem consumido ele apenas apenas fica ali ajudando a reação ir mais rápido então o que vai acontecer se você tem essas concentrações no início o que vai acontecer após um longo tempo vamos dizer que passou tanto tempo que já consumiu tudo já consumiu tudo qual é a concentração do A bom digamos que ele reduziu a zero não tem mais A consumiu tudo o que aconteceu com B gente ele consumiu 0,9 consumiu 0,01 então ficou 0,999 mol por litro concorda que isso é o que restou do B né porque a quantidade que tinha de A para reagir 0,001 vai consumir 0,001 do B então quando for consumida essa quantidade de B vai ficar o que? é praticamente a mesma coisa do B então o reagente B ele está em grande excesso e pelo fato de estar em grande excesso a concentração dele não é afetada pelo menos não significativamente a última substância que vai restar no final pensa ah muito bem o molar ele não é consumido nem produzido ele é o catalisador certo então não tem a concentração afetada né pelo consumo do reagente pelo avanço da reação então nessas condições vocês podem ver que o B se manteve praticamente constante C se manteve praticamente constante então você conseguiu que esses termos aqui do B e do C ficassem congeladinhos como valores constantes certo K já era uma constante desde o início e o que que ficou vamos dizer vivo o que que ficou variável ficou apenas a concentração de A então você vai agregar K B e C nesse K' no termo K' que vocês enxergam ali certo então isso aí agrega as partes constantes aí da equação e a parte variável que é a do A está aqui então com isso é o que você vai observar então conseguiu deixar a lei de velocidade no formato desejado partiu fazer um exercício bom pessoal quero propor um exercício que remete já aos conteúdos de orgânica de vocês em que a gente teve um estudo experimental vamos dizer em que uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem vocês sabem qual é o nome qual é a sigla para isso na orgânica a gente chama SN2 então você teve uma SN2 ela é realizada no solvente metanol a 20 graus celsius e está aqui o íon metóxido é o íon que fica quando o metanol perde um próton ele vai atacar o brometo de metila então você sabe que na ligação entre CH3 e BR o C é levemente positivo porque o bromo é um pouco mais eletronegativo e o nosso oxigênio ele tem um par de elétrons disponível para atacar ali certo então ele vai atacar ali e o bromo vai ser mandado embora então o resultado é este éter né que é o IUPAC chama metoximetano mas que podemos chamar étermetílico mesmo então e sai fora o íon brometo aqui está a lei de velocidade da reação né vocês sabem sendo de segunda ordem ela tem que ser o que vocês podem perceber que ela é de primeira ordem em relação ao brometo de metila e de primeira ordem em relação ao íon metóxido então no total ordem 2 vocês sabem que do jeito que está a gente não consegue uma linearização a gente teria que dar um jeito de criar uma condição de pseudo da ordem se a gente conseguisse deixar de pseudo a primeira ordem seria muito interessante a gente poderia descobrir tudo sobre essa cinética descobrir o valor do K enfim então como é que a gente pode fazer colocando um dos reagentes em grande excesso então vamos dizer aqui ó condições iniciais botaram o brometo de metila em grande excesso 0,5 molar na solução e o íon metóxido em bem menor quantidade 0,0025 molar e aí o que que se fez se monitorou a concentração dos íons metóxido ao longo de várias horas por dias aliás e você vai fazer isso titulando alíquotas que você remove no meio reacional como? bom esse íon metóxido ele é uma base forte uma base muito forte então você pode fazer uma titulação ácido-base fora ali do meio reacional é só tirar uma alíquota e titular então vamos dizer aqui ó no tempo zero tava aqui a concentração que a gente falou 0,0025 no tempo de 4 horas essa outra um pouquinho menos 8 horas essa outra um pouquinho menos daí acabou o turno de trabalho da pessoa ele volta no dia seguinte sujeito volta no dia seguinte 24 horas depois do início encontra essa concentração 52 horas depois no outro dia ainda na hora do almoço essa outra concentração aqui então eu vou te pedir certo primeiramente né eu vou te pedir primeiramente pausa esse vídeo e escreve a lei de velocidade de pseudo-ordem que é válida nesse caso qual é a lei de pseudo-ordem eu vou escrever aqui vou escrever a lei de velocidade verdadeira né ok essa aqui a lv vamos dizer assim real tá mas eu quero eu quero que tu me escreva a lei de velocidade de pseudo-ordem então escreve pausa o vídeo e escreve aí escreveu tá então eu suponho né que você escreveu algo mais ou menos assim em que você faz desaparecer aqui aquela espécie que tá em grande quantidade que é o brometo de metila e deixa aqui uma constante k' no lugar certo então percebe que agora a tua lei de velocidade se tornou uma lei de primeira ordem uma pseudo-primeira ordem certo então aqui pseudo-pseudo-primeira ordem e vai ser bem fácil descobrir o valor dessa constante aqui depois vocês sabem fazer linearização continuando qual é a expressão pra k' válida nesse caso bom acho que suponho que ninguém vai ter dificuldade em escrever quanto é isso pausa o vídeo e escreve a expressão matemática que corresponde escreveu então vamos ver k' teria que ser certo vamos botar aqui ele botar em azul ele corresponde aos termos constantes e os termos constantes ou praticamente constantes são estes dois aqui a concentração do brometo de metila e do k original então vou botar aqui ch3br tá aí eis a expressão que foi pedida falta o valor numérico certo o valor é de quanto não sabemos nesse momento a gente vai ter que fazer um estudo com estes dados experimentais aqui e aí você vai ter que ir lá numa planilha de cálculo linearizar e obter o valor da constante fechou então eu vou pedir que tu pause o vídeo vai lá numa planilha e usando os valores que estão aqui você vai calcular pausa vai demorar um pouquinho pra tu fazer isso tudo mas por favor vai lá e faça pronto foi lá calculou na planilha vamos ver o que que a gente encontra então certo eu quero resolver aqui também junto com vocês na planilha e eu deixei aqui uma planilha já meio preparada pra essa reação é uma da nossa SN2 em pseudo-ordem em que o metóxido reage com o brometo de metila dando etra e brometo as condições iniciais são essas aqui como vocês viram a nossa lei de velocidade é esta aqui mas a lei de pseudo-ordem esperada é esta outra aqui em que V velocidade K' uma constante efetiva ali constante de pseudo-ordem vezes a concentração do íon metóxido onde K' é K vezes a concentração do brometo de metila os dados que vieram lá da tabela eles estão aqui certo então o que que eu preciso fazer pra linearização eu preciso uma uma coluna que vai ser o X certo X e uma coisa que vai ser o Y o eixo Y então então eu peço o que que vai no eixo X o que que vai no eixo Y tu lembra busca isso de cabeça no eixo X muito bem é o tempo em horas no eixo Y é uma primeira ordem isso aqui segue uma cinética de primeira ordem ou pseudo primeira ordem o que que eu escrevo ah é o LN LN do que da concentração do íon metóxido então vamos colocar aqui o valor do tempo e pedir aqui que ele calcule LN de concentração do metóxido e eu vou arrastar para que ele calcule nas demais células ops muito bem então está aqui e você constrói com esse eixo X e esse eixo Y um gráfico do tipo dispersão pede a linha de tendência e a equação no gráfico provavelmente tu fez isso já né então vamos ver eu deixei o meu aqui preparado e está aqui é uma reta decrescente o R quadrado deu muito bom aqui nesse aplicativo ele calcula com 3 algarismos significativos então seria tem talvez 4 mais do que 3 noves aqui então ele apresenta R quadrado igual a 1 é um excelente resultado muito linear e a equação em si é essa aqui ó menos 0,0167X mais menos 5,99 então eu devo entender né devo compreender que essa é a equação da reta que a gente encontrou então vou escrever Y igual a menos 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 0,0167X mais menos 5,99 então está aí então esse letra maior ficou aqui uma letra um pouquinho maior então esse é o nosso resultado qual é o valor da constante de velocidade a nossa constante de velocidade que a gente está detectando aqui é o K' ele é igual a menos aquele menos 0,0167 ou seja ele é igual a 0,0167 isso vocês sabem porque já compreendem linearização de cinética de primeira ordem então não vou entrar aqui nos detalhes novamente vocês podem se alguém está com dúvida olha lá os vídeos anteriores claro isso aqui é somente o valor numérico vocês sabem que eu tenho que colocar uma unidade também essa aqui é uma constante de pseudo primeira ordem e primeira ordem a dimensão dela é tempo na menos 1 vocês já sabem muito bem que é tempo na menos 1 então eu vou ter que escrever horas elevado na menos 1 não sei se eu consigo fazer o expoente aqui nessa célula do Excel então eu vou escrever assim horas elevado a menos 1 fechou? então vamos retornar ao nosso texto lá o valor dela vamos colocar aqui k primo é igual 0,0 1,67 horas elevado a menos 1 fechou? é isso então está aqui a nossa resposta final falta determinar o valor de k a constante de velocidade verdade verdadeira legal então vamos em frente gente você vai simplesmente fazer o manejo algébrico da expressão que relaciona k e k primo e você vai ter isso aqui olha k primo é igual a k vezes a concentração do ch3br que é uma constante então o valor do k vai ser dado passando a concentração ali dividindo é o k primo dividido pela concentração do ch3br certo então você vai efetuar ao efetuar você encontra 0,0 1,67 horas na menos 1 dividido por 0,500 molar então você vai vai ter que efetuar essa divisão e vai acabar com a unidade virou a página você vai acabar então com k é igual dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2 então fica 0,0 3,3,4 estou fazendo de cabeça é isso turma o 7 vai dar um 14 e o 16 vai dar um 32 então seria isso na minha cabeça pelo menos molar na menos 1 e horas na menos 1 está aí resultado final alcançado então você percebe como foi importante essa ferramenta você sem fazer a pseudo ordem você não ia conseguir fazer um gráfico facilmente para linearizar seria muito difícil encontrar o valor do k com toda aquela precisão que você consegue em uma curva linearizada tá bom então tá espero que tenham gostado aí e vamos bora fazer alguns exercícios depois tchau tchau um abraço tchau 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 tchau